Tô na correria, tô na correria, mas vou tentar mostrar pra vocês rapidinho o meu look. Tô arrumando pra ir pra igreja. Tô com esse vestidinho, ó. Fiz uma trança, uma pequena trança por cima do cabelo. E estou assim. E a esteta é assim, ó a zona que fica aí quando eu me arrumo pra sair. As maquiagens tudo bagunçado. Então vou terminar aqui que eu tenho que caçar meu sapato, passar hidratante. Meu marido foi colocar gasolina e já já vai me buscar. E aí depois a gente vai se falando, tá? Fica sem barulho, mãe. Senão como que eu gravo se você ficar fazendo barulho, não é? Oi! Oi, pessoal! Oi, gente! Tudo bem? Começando mais um vlog. Vocês estão vendo o cenário novo aí, né, minha gente? Ah, eu montei minha penteadeira embaixo da escada aqui. Então hoje é o vlog, tá? Mais um vlog, é o vlog 5. No vlog de hoje eu vou fazer pra vocês a minha rotina capilar. Hoje é dia de reconstrução. Releve essa cara, essa maquiagem que já se foi. Então hoje eu tenho que escolher produtos pra fazer reconstrução. Já adianto que a reconstrução de hoje vai ser bem power, tá? Eu vou estar utilizando o Fotolise. Filha, abre essa parte aqui, ó. E pega uma bolsinha preta pra mamãe. O que é isso? Ele é um aparelho que é a laser. O laser dele é na cor azul e ele faz a formação da queratina no cabelo. Meu cabelo tá mais forte, mais cheio. Muito obrigada. E eu sempre uso ele, tá? Porque ele, depois que eu comecei a usar esse produto, meu cabelo cresceu muito mais acelerado, tá? Ó, é esse produto que vem nessa bolsinha. Ah, vocês podem encontrar no Mercado Livre, na internet em geral. Na época que eu recebi, quando eu recebi, eu recebi da Magazine 10. Mas, então ele é assim, ó. Vou mostrar pra vocês, antecipar como é o aparelho que eu vou usar hoje. Pra utilizar esse produto, você tem que usar esse óculos em específico que vem junto com o produto. O valor desse fotolize, gente, é R$349,00, tá? Mas vale muito a pena pra quem quer que o cabelo cresça mais rápido. Então, ele funciona assim. Ele pode estar sendo utilizado em hidratações, nutrição, reconstrução, em alisamento, na hora de fazer a coloração do fio também, não tem problema. Vem com dois óculos desse. O outro até brincou e largou por aí. Tá na hora do almoço aqui, eu tô só fazendo a introdução do vídeo, ó. Filha, não pode olhar. O laser dele é azul, não sei se vocês conseguem ver. E aí você faz assim e ele consegue pegar toda a cabeça. Aí ele estimula o crescimento, ele estimula a formação da queratina no fio. Então é isso. É um vlog, seu tablet tá descarregando. É um vlog no dia que eu, no qual eu vou fazer a reconstrução. A máscara reconstrutora que eu vou estar usando é a que eu tô devendo resenha pra vocês. Eu já falei dela em outros vídeos, já usei várias vezes, mas eu perdi a aplicação. Então eu vou usar essa. Pra as seguidoras novas eu quero explicar uma coisa. Esse meu cabelo natural, não uso mega aqui. Meu cabelo não estava nesse tamanho, estava aqui, tá? Abaixo do seio. Porém no corte repicado. Então eu retirei esse corte repicado e ele ficou nesse tamanho. Continuo com o projeto Rapunzel. Só cortei porque eu quero que ele cresça reto, bonito, forte, saudável e com bastante volume. Quem assistiu o último vlog, viu que o Bob, o vlog que eu fiz mercado, ele fez xixi no meu tapete. Então por conta disso eu tive que tirar o tapete pra lavar. Minha máquina deu problema, quebrou o... Os dois ferrinhos que entram na tomada pra ligar queimou. Queimou não, quebrou um. E essa máquina já tem sete anos, então ela nunca foi pra assistência. Então isso é normal. É, como eu falei, meu marido tá viajando. Então agora a gente vai almoçar, porque tá na hora de almoçar já. Ah, vamos almoçar no quarto assistindo, né filha? Sim, é, é igual eu. A Esther tava brincando ali, eu mostrei no stories. Nós fizemos comidinha para as bonecas dela em miniatura, de massinha. Meu marido comprou a massinha e aí a gente fez. É, eu vou assistir uma série enquanto eu almoço. Gente, olha como meu cabelo... Cadê? Olha isso. Tá vermelho, ele desbota por vermelho, como eu já falei. Ah, então nós já saímos hoje e já comprei a tinta, porque vocês sabem que eu sou a louca do preto azulado. Oi, oi. Fiquei grilada porque eu não encontrei a minha cor, tá? Essa aqui é a Maxton, a Esther fazendo xixi. E aí eu compro duas tintas, ó. Aqui fica os produtinhos que eu uso no dia a dia, o que eu tô usando. E aqui tá o que eu comprei junto com a tinta. Eu queria comprar o shampoo, mas só tinha o condicionador de crescimento da gota do rato. Gostei bastante. Vamos arrumar a nossa comida, Esther? Vamos fazer o prato. Ô, pessoal! Ô, pessoal! Essa chinela aqui na pole é no túnel. Que linda essa chinela nova. Pessoal gostou também. Olha o Bob ali atrás. Bob. Bob. Oi, gente, tudo bem? Hoje é o dia seguinte, tá? Eu lavei o cabelo ontem, fiz um tratamento, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês. Eu vou lavar a louça agora, dar uma arrumada na casa que tá uma zona. Depois que eu arrumar a casa, a gente almoça. O almoço já tá pronto porque ontem eu recebi visita na janta. E aí, na verdade, foi almoço e janta. Foi bem gostoso. Então, aí a gente... Aí sobrou bastante comida, então vai dar pra almoçar hoje, tá? Só pra fazer o complemento. Eu vou lavar as louças pra mim... Lavar essas verduras aqui, guardar lavadas. O rapaz já trouxe pra mim. Ele entrega, sabe? E é super legal que não precisa sair pra comprar. E eu sempre lavo com bicarbonato, uma dica bem legal. Sempre lavo as verduras com bicarbonato. Eu costumo deixar uns 3 a 5 minutos de molho e depois eu enxago, tá? Mas vocês vão acompanhar esse processo. Eu vou assistir aqui a Tati Lobo, o vlog novo dela que eu amo. E vocês vão assistindo, vai conferindo aí, tá? Já já eu volto. Hoje eu vou fazer tipo um spa e daí. Vou fazer alguns tratamentos na pele, no cabelo. E eu vou mostrar pra vocês também. Pra quem não conferiu, gente, teve retoque de progressiva no vlog passado, tá? Então, confiram aí. Eu vou deixar os vlogs aqui do lado. Esse é o quinto vlog. Se eu não me engano, o quinto ou o sexto. Então, confiram os outros vlogs aí no canal. Eu vou usar esse creme depilatório nessa área aqui. Ele é de aloe vera. Pra peles sensíveis e pra todos os tipos de pelo. Tá testado dermatologicamente. Gente, é da pelissão. Super baratinho. Foi uns 5 reais quando eu comprei. E ele dura muito, muito, muito. É fácil de encontrar em qualquer farmácia. Então, eu vou fazer essa depilação. Vou fazer também uma máscara no nariz, no queixo e na testa. Pra remover os cílios. Uma máscara black. Remover os cílios não. Essa é ótima, né? Remover os cravos, tá? E aí, depois eu vou fazer o retoque da minha reina de sobrancelha. Gente, ela não dura muito. Mas ela te dá um sossego de uns 4 ou 5 dias. Fica uma sobrancelha bonita pra quem grava, tá? Então, ajuda muito. Eu vou começar um curso dia 20 agora de fevereiro. Então, eu tenho que fazer vários vídeos. Então, por conta disso, eu vou retocar isso aqui. Porque eu economizo muito tempo. Em vez de fazer a sobrancelha igual tá aqui. Eu só faço com ela. Que ela dá esse resultado. E dura uma semana pra mim, tá? Claro, quando toma banho. Quando lava o rosto de manhã. Evita lavar as sobrancelhas. Lavar só quando estiver suja mesmo. Pra poder durar mais tempo, né, gente? Senão, não dura mesmo. Eu tenho medo de fazer aquela fio a fio. Um dia, se eu tomar coragem, eu gravo e falo pra vocês. Vou retocar a cor com a Max Tom, tá? Confiram aí tudo que for acontecendo. Agora eu vou fazer a limpeza aqui da minha pia. Depois a gente vai pro spa e dê. Ó, falta lavar só. A gente vai chamar do fogão. Já limpei a pia, tá limpinha. Bom, galera. Acabei de lavar a louça aqui. Ó, a pia tá limpinha. A única coisa que tem na pia são as verduras que eu vou lavar agora. Porque eu gosto de guardar elas limpinhas, tá? Então eu vou lavar e aí o almoço tá pronto. Até salada já tá pronta. Então vocês vão conferindo aí o vlog, tá? Volto mais tarde. Acho que a gente vai dar uma saída pra ir lá na chácara da tia do meu esposo também. Se a gente for, eu mostro, tá bom? Beijo. Continua assistindo. Deixa o like pra mim. Já deixou um like? Não? Então tá esperando o quê? Não esquece de deixar aquele like, tá, gente? Porque ajuda muito. Kiss the sky, goodnight Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling We'll get real lost We'll get real lost again Just run away with me, darling Bom, meninas, esse é o resultado, tá? Do cantinho aqui de gravação Olha, ela tá pulando corda, né? Vamos pular corda, André Um step Cadê? Assim não Agora eu vou começar o spaideio já é o dia seguinte de manhã, tá? Eu vou usar duas tintas da Maxton na cor preto, porque eu não achei o preto azulado. E como tá desbotando pro vermelho, eu prefiro passar o preto do que ficar sem passar nada, tá? Bom, então eu vou terminar de colocar aqui e colocar nessa bisnaga e eu vou aplicando com a bisnaga. Aí agora o que eu faço? Agora eu venho pra colocar a luva pra fazer a aplicação. Antes de colocar a luva, eu dou uma vestida na tinta. Ó, vai ficar homogêneo. Aí o próximo passo é proteger com óleo pra não manchar, tá? Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Esse aqui é óleo de coco 100% natural. Aplico em todo o redor do rosto. Aplico por trás da orelha. Pra encebar bem, pra poder proteger. Porque aí é onde a tinta triscar. Se tiver esse óleo, ele não mancha. Mas não passa no cabelo, porque o óleo impede que a tinta fixa. Por isso que não mancha, tá? Pronto. Agora eu passo nas mãos pra não manchá-las. Porque se acontecer de ter um furinho na luva, você não vai sujar as mãos, tá? Agora eu pego a luva e coloco. Depois de fazer essa coloração, o primeiro tratamento que eu faço com meu cabelo é uma nutrição. De preferência, uma meditação. Óleo de coco, tá? Ou qualquer outro óleo. Pode ser aquele óleo de salada também, sabe? Que fica na geladeira, o azeite de horrível, mas tem que ser extra virgem. E o interessante, o importante é não usar óleo de origem... Óleo que não seja vegetal, tem que ser vegetal. Porque se não for vegetal, tem petrolato, esses proibidos. Tá bom, então como que eu faço? Vou mostrar pra vocês. É super simples. Eu não faço nenhuma divisão certinha. Eu sempre começo pelo topo da cabeça. Meu cabelo tá seco natural aqui, tá? Tá marcado aqui porque tava preso. Que é de manhã. Ó, o cabelo tá nesse tamanho. Vocês sabem que eu cortei. Eu não liberei o vídeo do corte porque eu perdi a... Na hora que eu tava cortando o cabelo. Aí eu aplico assim. Respeita. Ai, gente, eu esqueci do pente. Tem que respeitar um centímetro de raiz pra não colorir teu cabelo cabelo. Vou pegar o pente. Ó, tá vendo a tinta que eu passei ali? Olha a cagada que eu fiz. Eu passei na cara toda a tinta. Aí você tem que pegar óleo e passar onde tem tinta, onde pegou a tinta. Ó, aí eu vou fazendo... Nossa, gente. Meu banheiro aqui é tudo branco. Tem que fazer isso com maior delicadeza. Pra não manecar tudo. Da última vez... Deixa eu tirar o meu tapete de gauché, pelo amor de Deus. Da última vez que eu tingi o cabelo, eu fiz uma leneca tão grande. Então é só isso. Eu vou aplicando o cabelo e vou penteando. Eu gosto de começar por cima porque eu gosto de ter um acabamento perfeito aqui em cima. Não gosto de ficar com o efeito do cabelo desbotando. Aí vai aplicando com cuidado. E faz o tempo de pausa, depois enxágua. E é isso aí. Eu não vou mostrar todo o processo. Porque já tem muito vídeo aí eu pintando o cabelo. Dando dicas. E eu já dei muita dica nesse vídeo, né? Então, continua. Bom, meninas. Eu tô aqui com a tinta no cabelo. Já fiz a aplicação das duas bisnagas, tá? Usei as duas. Tem que ver quanto tempo que tem. Porque quando é retoque assim, é só 30 minutos. Tá descarregado. Acho que não vai dar nem de vocês verem. Esse aqui já é. Ah, aqui. Consegui ver. 10h56. Então, já deu a meia hora. Vou enxaguar o cabelo e vou falar o que eu já fiz do Spidey. Eu já apliquei aquela máscara no nariz preta. Pra quem não viu, não sabe como fazer aquela máscara black. Eu vou colocar o vídeo aqui no card do que eu já fiz e já mostrei aqui no canal. Um exemplo é... Essa máscara tem todo o passo a passo dela. Eu também já fiz a minha... Lipo Manual, tá? Com este produto aqui. Que vocês já sabem. Quem me acompanha já sabe que eu uso os produtos da Remed-D. Sou representante. Eu uso hidratante. Eu uso shampoo, máscara, condicionador. Eles têm perfumes. Toda a linha de maquiagem é muito boa também. Eu uso base. Eu uso pó deles. E esse aqui, pra quem não conhece, é o gel de massagem refrescante mais conhecido como gel queima gordura. Porque ele realmente queima a gordura localizada, tá? O legal é você usar ele meia hora antes do exercício que você vai fazer. Você usa ele e aí corre e faz o exercício durante meia hora. Se você é sedentário, você pode fazer uma caminhada de meia hora. Já resolve, né? E aí, ele é nessa cor, ó. Azul. Tá vendo? Eu já usei bastante. E ele tem um cheiro super refrescante. Muito bom, gente. Isso aqui elimina mesmo as gorduras localizadas. E aí, eu já fiz, então. É simples. Você passa na barriga, vai passando a mão desse jeito aqui na lateral da sua cintura, na outra lateral. E aí, você vai trazendo da lateral pra sua bexiga. Da lateral pra sua bexiga. Vai passando a mão assim, ó. E aí, você consegue o resultado. Então, agora eu vou enxaguar o cabelo. Daí, eu vou fazer... Vem cá. Daí, eu vou fazer um... Não, hidratação não. Uma reconstrução. Que eu fiquei devendo pra vocês. Foi uma reconstrução. Eu vou pegar o produto que eu vou usar. Que é essa máscara aqui. A Ethnic Brasil. Porém, eu vou gravar a resenha dela em outro vídeo. Passo a passo todinho. Vou falar tudo que eu achei dela. Então, eu não vou mostrar aqui como que eu vou fazer. Tá? Mas... Eu vou fazer e aí depois eu mostro o resultado. Tá? Então, é isso. Já já eu volto. Já já eu vou fazer. É isso. Então, é isso. Ó, eu vou pegar... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho